Os comerciantes, empresários, sociedade em geral do bairro Aldeota, em Fortaleza, Ceará. Eu sou o Reinaldo Barros Torres, editor do portal de notícias Tribuna do Nordeste e um dos apresentadores do TV News Esporte, o programa da TV News que conquistou o Brasil. Eu quero convidar vocês a apoiarem esse trabalho esportivo e social maravilhoso do Vila Real, time de futebol da Aldeota, do bairro Aldeota, dirigido pelo Hamilton, pelo João Vitor e pelo Adriano. Eles irão disputar a 12ª Brasil Camp em Baraunas e Serra do Mel, no estado do Rio Grande do Norte, de 12 a 20 de janeiro. Eu conheço o trabalho do Vila Real e apoio.